Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos novamente aqui no canal. No vídeo de hoje vamos entender um pouquinho mais a respeito da chave para abrir a porta das suas cocriações. A intenção é compartilhar com você o segredo para a transformação na e da sua vida. Você já ouviu certamente falar sobre a lei da atração, não é? Sobre a lei da vibração? Será que há uma relação entre elas? Mas que leis são essas? Quer saber mais? Então fique atento e venha comigo. Mas antes, quero ressaltar alguns pontos importantes com você. Como já dito nos vídeos anteriores aqui no canal, os estudos, as reflexões no percurso da expansão da minha consciência, portanto, esse espaço não é o único e nem se esgotam aqui as ideias e os estudos abordados. Vale lembrar ainda que para iniciar essa reflexão, esse estudo, é importante que você esteja aberto para novas possibilidades. Não faça julgamentos e principalmente se permita a um novo olhar, a novos pensamentos, ok? Porque as pessoas que acham que sabem tudo e não se permitem a aprender mais e a expandir sua consciência em busca de novos conhecimentos, já se colocaram em um estado de limitação na sua evolução nessa existência, nessa vida. Enfim, muito sinteticamente, a lei da atração é uma técnica que utiliza a ideia de que a mente e o universo estão conectados por meio da força dos pensamentos. Dessa maneira, os pensamentos emitem ondas de energias que atraem ou repelem determinadas vibrações. De acordo com a lei da vibração, o universo está em constante movimento vibratório e tudo se manifesta por esse princípio. Todas as coisas se movimentam com seu próprio padrão de vibração e nada no universo está parado. Na verdade, a vibração tem um grau de frequência em que cada elemento se move em maior ou menor velocidade, o que determina a densidade dos objetos e dos seres. Por sua vez, cocriação significa criar a própria realidade em parceria com o universo. Toda pessoa tem essa capacidade. A cocriação está ancorada principalmente em uma das leis universais denominada lei da atração, que sinteticamente possibilita que você conquiste tudo o que almeje se alinhar sua vibração e realmente acreditar que é capaz. Mas por que cocriador e não criador? Apesar de ser humano ser tão criativo, ao criar sempre se utiliza da matéria-prima do universo. A que vem da fonte criadora, a fonte que tudo é e que muitos denominam de Deus. Essa matéria-prima é constituída de átomos que permeiam várias outras dimensões e interespaços e está presente em todo o universo. Entende-se aqui os elementais da natureza. Assim, ser um cocriador consciente e deixar de ser controlado e influenciado pelo ambiente para se tornar o dono da sua vida de fato. Em que sua vibração passa a ser um instrumento para atrair seus desejos e ter a vida a qual é merecedor. E aí, como a maioria das pessoas das últimas décadas, o contato com o filme e o livro O Segredo de Rhonda Barney, escritora famosa de televisão australiana, nascida em 1955 e que se tornou famosa em todo o mundo exatamente por conta do seu livro The Secret, foi uma das obras mais vendidas ultimamente, mudou o meu olhar para a vida e, principalmente, a possibilidade de ressignificar os acontecimentos. Iniciei minha jornada no caminho do autoconhecimento em busca do tal segredo. Na essência, a teoria do livro O Segredo está à base científica de que o nosso corpo concentra uma grande massa energética que emite energia o tempo inteiro. E como nada se perde, essa energia passa a circular no universo, gerando uma força ainda maior que influencia os acontecimentos em nosso entorno. Contudo, essa é uma das leis que cria a nossa realidade usando os nossos pensamentos dominantes. Por isso, a importância de estar atento ao que estamos pensando e sentindo. É por esse motivo que se diz que você está atraindo para si tudo o que está vindo para a sua vida. É ela que está criando a sua própria realidade. As leis do universo acontecem você as conhecendo ou não, acreditando ou não. Independentemente de como você vive, são essas leis que estão no comando e isso acontece principalmente por meio e através dos pensamentos. Intrigante, não é? Lendo o livro Segundo o Popp, é por causa dessa lei que apenas 1% da população ganha cerca de 96% de todo o dinheiro que circula no mundo. E não é injustiça. O motivo para isso acontecer é que somente 1% das pessoas conhecem e aplicam o segredo. E usam a lei da vibração e a lei da atração como instrumentos ao seu favor. Eis a chave, o verdadeiro segredo. A lei da atração não analisa se o seu pensamento, sentimento e emoção são bons ou ruins. Elas apenas atraem mais do mesmo. Por isso, quando você diz, não quero ficar nesse trabalho, é como se dissesse, quero ficar nesse trabalho. O universo entende a vibração do verbo querer. Então, se a lei atrai a mais do mesmo, podemos usar conscientemente o pensamento, o sentimento, as emoções, com instrumentos para atrair mais do que penso e sim. Percebeu a chave para abrir a porta para que todos os seus desejos se realizem? Então, fica aqui mais um pouquinho que vou te contar mais, ok? Seus pensamentos são como sementes. E se são bons, isso que você vai atrair, forem ruins, você vai atrair também. Conforme Ronda Barney, o único momento que você não está pensando é quando está dormindo. E mesmo assim, a lei da atração continua trabalhando nos últimos pensamentos. Por esse motivo, a importância de ter bons pensamentos, bons sentimentos e trabalhar técnicas de reprogramação mental antes de dormir. Nesse livro, a autora ainda aborda a cerca de como você pode dominar a mente e aprender a silenciar com a prática da meditação, que também é fundamental para o alinhamento das energias e vibrações emanadas. Porque além de silenciar a mente, a meditação ajuda a controlar os pensamentos e a revitalizar o seu corpo. Assim, uma das regras essenciais para fazer essa lei funcionar é se sentir bem. Porque são seus sentimentos que revelam o que está pensando. As emoções, os pensamentos e sentimentos alinhados atraem as situações e a realidade com o mesmo padrão vibracional, ou seja, com a mesma energia. Uma dica ainda é o bem-estar. Se você estiver com sentimentos ruins, é hora de avaliar quais são os pensamentos que estão gerando e, em seguida, modificá-los. Substituindo por pensamentos e, consequentemente, sentimentos e emoções boas. Reprograme seus padrões mentais. Outra dica é que a emoção do sentimento é muito poderosa. Então, você pode sentir que já recebeu algo que deseja antes mesmo de ter recebido. Por exemplo, se você comprou o carro que desejava, projete a emoção de vê-lo na garagem da sua casa, de segurar a chave. Enfim, vai usar a vibração das emoções, a lei da atração como instrumentos para atrair mais esses sentimentos e situações. Mais uma dica, mais uma dica. Sentir-se realizado, grato, faz com que essas leis tragam mais disso para você. O contrário também existe. Esse é o motivo para estar atento ao que está sentindo e mudar rapidamente. Outra dica, trazida pela autora, é a criação do mural das visualizações. Ao contemplá-lo, você vai buscar o sentimento que já é real, as emoções de que já vive, que estão nas imagens do mural. Essa técnica consiste em criar um quadro ou um painel com imagens e com todos os seus objetivos que quer alcançar. O mural é uma forma de estimular o seu cérebro e a lei da atração para a manifestação do seu desejo. Lembre-se de que o nosso cérebro não sabe a diferença entre o que é realidade e o que é imaginação. O sentimento da gratidão pelas conquistas e as emoções desse momento são as vibrações em alta frequência. Onde a Barney afirma ainda que o sentimento e a emoção do amor genuíno é a frequência mais suplime que você pode emitir. É a vibração do universo, da fonte criadora, de Deus. É um grande desafio, não é? O amor genuíno e incondicional, daí como você viu em outro vídeo aqui no canal, a importância da limpeza e da reprogramação mental para a manifestação do que você deseja. Porque ninguém consegue viver o tempo todo alegre, empolgado, grato, etc. Mesmo que o ideal seja que isso aconteça a maior parte do tempo. Em determinado momento do livro, a autora apresenta três etapas para usar esse segredo e atrair tudo o que você deseja para a sua vida. Pedir, acreditar, receber. Que energeticamente, pela vibração e pela frequência, pensar, sentir, agir. Então, para começar essa jornada no caminho para se tornar o criador consciente, é preciso, antes de tudo, sentir o amor e a gratidão. Alinhar sua frequência vibracional com o universo, com a fonte criadora, com Deus, com sua cintelha divina. Sei que é um grande desafio, mas com disciplina, é possível avançar aos poucos para um padrão de energia, condicionar seus pensamentos, desprogramando os padrões desqualificados e inserindo novos padrões vibracionais e mentais e comportamentais em busca de uma nova realidade a ser vivida. Vale a pena lembrar que as demais leis do universo que regem a nossa vida e existem muitas técnicas para neutralizarmos esses momentos. Porque você não pode fugir dessas leis, mas pode trabalhar com elas ao seu favor. Essa é a chave mestra para que a verdadeira mudança da vida aconteça e a cocriação também. Mas isso já é um assunto para outro vídeo, ok? Bom, é isso, gente. Fez sentido o estudo de hoje? Quer saber mais sobre essas leis? Deixe aqui nos comentários. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal. Assim você será notificado dos novos vídeos. Ressignifique! E até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho